E aí pessoal, beleza? Foi o meu Nara com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos pra mais um episódio aí de Fighting Rage. Fiquem aí com a minha transmissão ao vivo que foi feita pela Twitch TV. Então, vamos ao vídeo. O Vox aí tá meio zoado, tá meio lento. Vamos lá ir pra Shattered City. Mulherangue? Caralho! Tem o próprio Stead aqui e virado mesmo no canto. Tem um barrigado aqui, né? Por que, gente? Tem um fruto a pouco de moto atrapalhando esse caralho. Pra ele perder mais uma vez. Ah, ele tomei de novo. Vamos lá lá com a minha Chiffa, gente. Ah, Chiffa! Ah, porra. A ovulza não vai pegar. Ah, ele tomei de novo. Caralho, mentira! Fudeu! Morri! Morri, morri! Já era! Já era, caralho! Morri! Apareceu aí o grande Ângelo Ribeiro! Vamos lá, continue! Aí volta todo mundo de novo! Opa! Shattered! Caralho! Lembrando aí! Saiu! Mais um jogo da Liga Petsu! Perdeu! Que grande! Acabou de sair! Corram lá! Falando da Liga lá depois! Editei a bagaça com muito carinho aí! Caralho! Caralho! O que vocês? Caralho! 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 Tem muito tempo aí sem fazer... Sem fazer conteúdo então... Meio perdido nessa parte! Meio perdido nessa parte! Mas vou ter tudo aí! Caralho! Pior que aqui está 720! Caralho! 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 Ah Resenho! Caralho! Bewa de noivo! é uma característica bem muito fiel aqui nesse jogo a música era muito bacana, não era enjoativa, mas foi muito forte nesse jogo não é? não é? O que é isso? Vamos lá pro chefão Caralho Caralho Vou ficar esperto E aí Já vi o lado errado todo mundo aqui, eu vi o lado errado Se inscreva no canal. 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 E aí